Por isso que o copywriting funciona muito bem para marketing direto. Marketing direto é justamente aquele tipo de marketing que tem como objetivo gerar uma ação imediata. Um programa de televisão, por exemplo, que tem o telefone embaixo na tela e a pessoa faz uma promoção ali ao vivo no ar falando compre três potes, receba mais três potes de presente ligando no número abaixo nos próximos cinco minutos. Você já deve ter visto, TV aberta tem muito dessas propagandas. A gente tem Polishop também, que trabalha muito com marketing direto. Aquelas cápsulas para o cabelo também, que trabalham com isso. Enfim, tem muitos, ômega 3, cogumelo da Índia. Então, assim, você já deve ter visto várias dessas estratégias. Isso é marketing direto. Então, o copywriting casa muito bem com marketing direto porque ambos têm o objetivo de justamente gerar uma ação imediata, uma ação rápida. Uma venda, uma ligação ou então um cadastro.